Moça, cê tá bem mais bonita assim Depois perdeu esse peso que tinha em ti Ah, eu tô falando é daquele vacino de 80 quilos Não considero nem homem, tava mais pra menino Vacilão não merece ficar com você, pode crer Tô te dando conselho pra não esquecer Então vê se para de dar papo de futuro Pra quem é só de momento Vai enganar seu sentimento Então vê se para e se olha no espelho Se enxergasse o que eu vejo Não estaria desse jeito Se beleza valesse riqueza, você tava bem Porque dentro e por fora beleza é o que cê mais tem Vacilão não merece ficar com você, pode crer Tô te dando conselho pra não esquecer Então vê se para de dar papo de futuro Pra quem é só de momento Vai enganar seu sentimento Então vê se para e se olha no espelho Se enxergasse o que eu vejo Não estaria desse jeito Se beleza valesse riqueza, você tava bem Porque dentro e por fora beleza é o que cê mais tem Meim Então vejo essa do amor